Manhã desta terça-feira estamos aqui na Central Municipal de Regulação que está sendo entregue. Hoje passou pela uma reforma esse prédio. Estamos aqui com o Silvio, que é secretário de saúde do município de Pimenta Bueno, para falar um pouco dessa entrega desse prédio e o que é uma central de regulação. Bom dia, Silvio. Bom dia. A Central Municipal de Regulação vai funcionar para agendar os exames de alta complexidade, de média complexidade, agendar as consultas com ortopedia, ultrassom. Isso vai trazer principalmente ao usuário uma tranquilidade maior. Nós vamos acabar com aquelas marcações que às vezes ficam na fila esperando. E isso a nível de estado é um avanço. Nós somos uma das poucas cidades do estado de Rondônia até uma central de regulação. Isso também vai nos auxiliar, vai aumentar essas vagas, esses exames que são feitos em Giparaná, em Porto Velho, em Vilena. Então isso traz um benefício gigante à população e ao usuário do SUS. Eu converso agora com o professor Edson Raimundo, ele que foi o idealizador desse projeto, esse projeto da Central de Regulação. Bom dia, professor. Bom dia. O pessoal aqui precisava ficava correndo para um lado e para o outro, pedindo para um agendamento de consultas médicas e exames de alta complexidade, fora do município e da nossa regional, que é a Cacoal. Então, conversando com a assistente social Zélia, que é a grande mentora, digamos assim, a luta intelectual dessa base foi da Zélia. Nós participamos, claro, como equipe, participamos de tudo isso. E ela idealizou esse projeto porque ele existe em nível nacional. Trouxemos para Pimenta Bueno com o apoio do secretário, doutor Silvio, e do prefeito Jean Mendonça. Então, houve essa conquista do espaço para a Central de Regulação, o CISREG, que é a sigla em nível nacional. Então, foi feito como funciona. Mas, onde iria funcionar? Então, tinha essa obra aqui, que estava há cinco anos, há cinco anos que tem esse convênio, e ela estava parada. O doutor Silvio, então, me chamou e me entregou a responsabilidade de mais essa obra, como gestor de contratos da Secretaria de Saúde, para que eu, então, desse encaminhamento a isso. Fomos, trabalhamos com toda a equipe, porque não se faz nada sozinho, e buscamos todo o apoio da Prefeitura, do prefeito Jean Mendonça, do gabinete do prefeito e do secretário municipal de saúde, que, diga-se, a verdade tem que ser dita. Nos deixa à vontade, nos entrega a responsabilidade, e nós temos que ter o compromisso de executá-la. E foi isso que nós fizemos. Nós falamos agora com a assistente social do nosso município de Pimenta Bueno, a Zélia, que faz parte aqui dessa central de regulação. Bom dia, Zélia. Bom dia. Zélia, qual a importância dessa central de regulação para o município de Pimenta Bueno? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram para que esse momento acontecesse, para que esse dia chegasse. Nós já estamos aí há mais de quatro anos nesta luta, né? Todo município precisará ter uma central dessa, e graças a Deus, acredita-se que Pimenta Bueno está saindo na frente, né? Com prédio próprio, a gente estava em instalações que não eram nossas, mas agora, graças a Deus, conseguimos. Então, eu só tenho que agradecer. Agradecer ao nosso prefeito, ao nosso secretário de saúde, toda a equipe técnica que se empenhou para isso, e as nossas colegas de trabalho aqui do setor. Que todo mundo lutou bastante por isso e, finalmente, o dia chegou. A gente está, assim, bastante feliz com este momento. A gente sabe, assim, que ainda tem muita coisa para acontecer, por vir, que a gente está batalhando para melhorar, no sentido de dar resposta à sociedade nos problemas, né? Nas soluções dos problemas que eles buscam. Mas, pelo menos agora, em questão de comodidade, eles vão poder aguardar, ter um local mais adequado, mais digno, para poder a gente atender todo mundo direitinho, da forma melhor que eles merecem. Preparamos o município de Pimenta Bueno para isso. 2013 foi o primeiro ano da nossa gestão, né? Com muitas dificuldades para poder organizar a casa, para a gente poder avançar. E 2014 está aí o resultado de mais de 30 milhões de infraestruturas para o nosso município. Não é o prefeito Gia Mendonça que ganha isso, não é a minha vice-prefeita, nem os nossos vereadores, mas quem ganha com isso é a nossa comunidade. Onde estivemos ali, inauguramos, fomos muito ousados, né? Em colocar no estado de Rondônia, só tem um pronto-socorro odontológico. Agora Pimenta Bueno é contemplado com isso, então sendo dois pronto-socorros odontológicos, funcionando 24 horas aqui no nosso hospital Ananeta. E hoje estamos aqui, né? Inaugurando mais uma obra para o município de Pimenta Bueno, no setor de regulação, onde vai atender toda a comunidade pimentense, gerando um conforto, uma estabilidade. E tudo isso é importante. Pimenta Bueno vive, está vivendo realmente uma nova história. Pimenta Bueno não pode parar. Temos que continuar avançando. Pimenta Bueno está entre as cinco melhores cidades do estado de Rondônia e com certeza vamos galgar ainda mais, graças aos nossos apoios, graças aos nossos colaboradores que acreditam e investem na nossa cidade.